Olá, meninas e meninos! Iniciando mais um vídeo. E no vídeo de hoje, gente, é pra você aí de casa que realmente não tá conseguindo vender o seu crochê. Quer saber aqui três dicas que eu usei no dia de ontem e eu tive um resultado maravilhoso? Quais são essas dicas? Então, vem comigo assistir esse vídeo. Mas antes, você quer novo aqui nesse canal e ainda não é inscrito, aproveita e se inscreva para não perder os vídeos. Para não perder aqui as novidades, também me deixa aqui o joinha que me ajuda bastante a me motivar a trazer videozinhos aqui para este canal. Gente, eu vou vir com as dicas bem simples, mas que eu consegui um resultado maravilhoso. E aqui do meu ladinho, a gente tem o bebê Gustavo, que tá aqui juntinho com a mamãe. Eu vou gravar rapidinho esse vídeo porque eu já tenho que tá saindo, então é um vídeo bem rápido aí para te ajudar a vender o seu crochê. E no dia de ontem, gente, eu tava bem desanimada, bem desanimada mesmo aqui com as vendas do crochê. Pedi pra Deus, né, colocar as mãos sobre os meus crochês para que eu conseguisse estar vendendo, gente. Deus foi tão maravilhoso que ele me deu a ideia. Às vezes é uma coisa bem simples, gente, mas às vezes que faz a diferença para você ir de casa. O que eu fiz? Peguei quatro joguinhos de banheiro que eu tinha ali, resolvi estar fazendo uma promoção. Eu tô vendendo esses jogos a 60 reais. Coloquei ali no valor de 55 reais os meus jogos e duas peças. E tirei aqui as fotinhas bem bonitas ali no meu banheiro para poder estar postando. A primeira coisa que eu fiz foi estar postando no meu Facebook. Coloquei promoção. Até tem várias lindezas aqui que me seguem lá no meu Facebook que viram essa postagem. Promoção de jogos de banheiro a 55 reais. Gente, foi menos que um minuto. Realmente, muito menos que um minuto eu já consegui vender um jogo de banheiro à vista. Isso me deu uma felicidade que vocês não têm noção de quanto que eu fiquei feliz aqui em casa. A única coisa que eu errei, gente, foi que eu não tinha arrematado os fiozinhos. Então, me deu um trabalho. Então, me deu um trabalhinho poder arrematar os fiozinhos aqui do trabalho. Depois que eu postei no meu Facebook, o que eu resolvi estar fazendo? Mandei a foto pro marido postar ali nas redes sociais dele, no status do WhatsApp, no Facebook dele. E o resultado, gente, que ele também conseguiu vender um joguinho, que na verdade é esse aqui, ó. Já arrematei também os fiozinhos agora cedo, que a gente vai estar entregando esse joguinho. Ficou maravilhoso esse jogo aqui. E à noite, a cliente entrou pelo MarketPray e escolheu esse joguinho amarelo que eu vou estar entregando no dia de amanhã. Então, gente, há dicas aqui pra você vender. Poste no seu Facebook, poste no MarketPray e também no seu status. Também no meu status, gente, o que aconteceu? Eu postei... No meu status, eu postei esse jogo amarelo apenas, porque eu não consegui estar postando mais jogos, porque estava muito corrido aqui, vários clientes entrando em contato. E as minhas clientes antigas, clientes antigas, vendo o meu status, fez encomendas de dois jogos de cozinha, um jogo de banheiro. Então, gente, também recebi aí encomendas. Tô muito feliz com a minha ação de venda do dia de ontem. Foi um resultado maravilhoso. Eu coloquei na mão de Deus e Deus me abençoou, me honrou a todo momento. Então, eu tô muito feliz. Se você aí tá desanimada como eu tava no dia de ontem, esse vídeo é pra te motivar que Deus é maravilhoso o tempo todo. Eu tenho certeza que você vai conseguir vender o seu crochê com essas dicas simples que eu te dei, mas que, às vezes, pode fazer a diferença aí na sua casa. Então, gente, o vídeo de hoje foi esse. É um vídeo com dicas simples, mas espero aí que você venda todo o seu crochê que tá aí na sua casa. Muito obrigada por ter assistido esse vídeo. Se esse vídeo te ajudar, gente, compartilha com uma amiga, com um amigo. Deixe o joinha que me ajuda bastante aqui na divulgação desse canal. Muito, muito obrigada por ter assistido o vídeo até aqui. Um beijo no seu coração e até o próximo vídeo.